Olha o Brasiliense, toque a bola, vai entrando! GOOOOOOOL!!! É, do Brasiliense, aqui na boca do Jacarém, Itaguatinga! César Gaúcho, camisa número 2! Olha o Brasiliense na direita, Júlio César, vai encarar a marcação, dera espaço pra ele, ele vai carregando a bola, entrou na área, fez o drible, tentou um chute cruzado, tirou o zagueiro, foi de Júlio! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! É do Brasiliense Fábio Júnior, camisa número 7! 2 para o Brasiliense, 0 para o Juventude! 3 para o Brasiliense Fábio Júnior, camisa número 7! 3 para o Brasiliense Fábio Júnior, camisa número 7!